Oi meninas, eu vou iniciar aqui mais um vlog do canal, eu estou aqui na Beauty Fair, é uma feira de beleza, é pela primeira vez que eu estou aqui, eu estou muito satisfeita, cheguei um pouco na casada, olha só. E a minha filha Camila que conseguiu uma credencial para mim, eu estou grata a ela, quero falar para vocês também que eu estou com muita pressa, por isso estou andando e falando com vocês, aproveitem e deixem aí nos comentários o que vocês vão achar desse vlog, e claro, depois de assistir o vídeo, quer fazer? Oi pessoal, a gente está muito atrasada. Minha filha é a Camila, ela tem um blog, Camila Rios Blog, vamos continuar aqui, a minha credencial foi ela que adquiriu para mim, eu quero agradecer a ela, de coração, muito obrigada, Mila. De nada, vamos para a Vult. Vou direto para a Vult agora e lá eu vou procurar estar mostrando alguma coisa para vocês. Estou meio eufórica porque viemos de Unes e olha, para chegar aqui foi muito engarrafamento, acho que é o reflexo da feira, mas eu já estou amando, eu já estou curtindo muito aqui. E aí, vamos para o momento gente, bem-vindo o Mike Manova, olha só, o seu nome? Mário Santana, Mário Santana aqui do meu lado, gente, estou muito feliz de estar aqui, tá? Você é uma lindona, mais linda do que o meu somente, viu? Obrigada, Mário Santana, fala o nome? Gente, conheci mais todos aqui do YouTube, fala o nome de vocês, eu sou a Raleigh, eu sou a Aquarela Pink, eu e a Efigênia da Menino, minha mãe da Árvore, olha que legal! Gente, vocês vão conhecer algumas pessoas aqui hoje, vão fazer questão de registrar esse momento, e quase único, né, digamos assim, então vamos lá. Gente, ele tem textura jelly, olha só, a Brute é a primeira do mercado nacional a trazer essa textura, e aí ele pode ser espalhado para dar um piso, ou pode ser usado também bem concentrado no corpo. Que bacana! Muito bacana, muito bacana, obrigada! Olá, gente, eu sou o Gusto Mota, vou falar um pouquinho de um pensamento sobre o Gusto e o Gusto Fé, que é o nosso SISOFRI 10.1, o grande diferencial dele é o papel de antipoluição. A gente entendeu que, infelizmente, a poluição é uma barata, então os cuidados das comunidades, o que a gente pode ver nos últimos dias, né? Então a gente entendeu que o fator de agente de antipoluição é tão importante quanto o fator de proteção solar. Vamos falar em proteção solar, geralmente, nos produtos de mid-clean, CC-clean, o FPS é o que a gente desenvolveu até o tempo, o FPS 30, de proteção tanto UVA como UVB, tá? Ele também tem a base, o controle de luz elástica, bem bacana pra gente, a grande maioria do grupo brasileiro, bem aeronísta, oleosa, a textura dele é extremamente lenta, também tem ação de hidratação, a cobertura dele é bem natural, deixa a pele macia e tem efeito mágico. Pode experimentar, testar? Vou testar agora. Agora, gente, eu vou testar, testar o produto, eu gostei muito do esclarecimento dele, deixa eu tampar aqui, vou colocar de volta e olha só, colocou demais, hein? Olha que textura, coloquei muito mais, eu acho que é o nervoso, porque o momento tá bem agitado. Olha só, que textura excelente, gostei, amei. Estamos com o lançamento da Blute, o Love Tint. Seu nome? O nome é Tiago Leite. E aqui a gente está com a parte do batom, que ele é um batom mais mate, essa parte, o top coat, que é a parte que é mais oleosa do batom. Então você vai passar essa parte do batom, vai deixar agir durante 10 segundos, e em seguida essa parte mais oleosa, pra você deixar o brilho mais intenso pro produto. Durabilidade de até 12 horas. Muito obrigada. Aqui é o novo lançamento da Blute, né? O quinteto de sombra é criado por clientes finais, cada quinteto é criado por um grupo de mulheres. Além de tudo, é muito colecionado, ou seja, vai estar disponível no mercado a partir da semana que vem. É... alto poder de pigmentação, durabilidade. Além de tudo, todas as sombras tem uma cor que remete ao iluminador, ou seja, é multifunção. Como eu falei, eu fico sempre em casa, fazendo minhas receitinhas, minhas misturinhas, meus vlogs de limpeza, mas eu também gosto de me divertir. E eu cometei esse convite, né, da minha filha, ela lá, Camila Riz Logs. Ela tem um blog aqui na... é... ela tem um blog de beleza. E ela me fez esse convite, conseguiu pra mim essa credencial aqui, gente. Não foi fácil pra ela, ela conseguiu com muita garra, mas graças a Deus e a vocês também, que assistem meus vídeos. Porque assim, quando o pessoal foi liberar credencial pra mim, eles olharam e eles viram que no meu canal tinha mais de 19 mil seguidores, foi muito favorável pra eu conseguir, pra minha filha conseguir essa credencial. E olha só, resistente, legal, as meninas aqui. Como é que é o nome? Amanda. Amanda, fala um pouquinho sobre o produto. Pode falar em poucas palavras. Poucas palavras. A nova formulação dos blushes da Vult. Então, igual com a HB, é super macio, super bacana, olha, espalhado. Muito bem, obrigada, Amanda. Tá vendo aí, gente, que momento incrível. Pra muita gente pode achar assim, nossa, a Mara tá numa feira de beleza, pra mim é tão simples, mas pra mim não é, gente. Não sei se você é a primeira vez, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. E eu espero que vocês também que gostem, dificuldades, tá interagindo com as pessoas, levando assim, entretenimento às pessoas. Ai, Mara, por que é que você criou um canal? Gente, eu criei um canal pra isso, pra estar junto com vocês, dividindo em minhas experiências, meu dia a dia. E eu, sinceramente, posso falar pra vocês que esse é um dos momentos mais incríveis, assim, dos meus vídeos. Olha só, a minha filha tá me chamando, eu vou aproveitar e vou com ela pra registrar todos os momentos e deixar aqui. Então, já dá o joinha já. Tchau. 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 Olha, meninas, essas trafileiras aqui que eu vou estar mostrando pra vocês, tem um spa em sua casa, ou seja, você aqui tem o kit completo. Você pode ainda aqui, você fazer complementos com outros produtivos. Olha só. Você vai ver... Você vai ver... Sabe aquele dia de beleza que todas nós gostamos? E a gente fala assim, ah, gente, hoje o dia vai ser meu. Então, tá aqui. Olha que legal aqui na tuteira. Olha, gente, bacana. Lançamento aqui, ó, Divina Água. Revitaliza a pele, hidrata, repõe os sais minerais, é antipoluição, né, e anti-age. Maravilhoso. A minha mãe tá encantada aqui no Espaço da Raíssa. Em seguida de status, você vai fazer o que a gente tem antes. Aqui não é leve. Mais assim, você vai sentir quando a menina vai vir, quer dizer, então vem como é chapa, vai ser sempre mais leve. Daqui a 01. Mas, te quero, não recomendo raseos deeledir apersona, só estamos e tem. Daqui a 01. Ah, tá bom? Aí, se vai toi, tão... O que é que usa os potões das meninas? Divino Potão Os potões que a gente chama, que é as meninas Foi um dos primeiros lançamentos que a gente trouxe nesse conceito do 2 em 2 Isso foi muito bem visto Quem é que usava já o Dona Scala? Hoje eu construí o Dona Scala Ela já chama a gente de Dona Scala Quando você entra ali no Instagram, você fala Ei, Dona Scala, ei, Dona Scala E o Dona Scala, gente, era para ter nascido ano passado Essa formulação, ela está feita desde o ano passado Mas quem disse que a gente conseguia encontrar uma personagem Porém, a gente testou com várias parceiras nossas de Cabelo Cachado e três Porque a gente sabe que o Potão Scala, eu amo o Divino Potão Tem gente que é Cachéado e deixa no Scala E a fragrância dele é extremamente feminina É uma fragrância inspirada em perfumaria fina, francesa, bem feminina mesmo Além disso, ele tem uma tecnologia que chama de prebiótico Alguém já ouviu falar? Tem prebiótico Hoje, a gente já tem algumas maetas mais gêmeas e trouxeram esse conceito Quando fornecemos esse ativo do prebiótico, não de caspa E ele vai combater, atrás de que a gente colocar um combate caspa com uma coisa que é vegetal Que é natural A gente já vai buscar o morango que é orgânico Pelo menos, e o pimentão orgânico Quer dizer, pelo menos essas três coisas E você fala, olha, se tiver orgânico, eu não piquei Hoje, a gente fez o tomateiro E você fez o prato Ah, o abacate O abacate, o abacate, a gente faz O melhor coletoramento A gente tem que ter bolo de abacate Ele ajuda a melhor coletorar melhor Então, pode ter cabelo mais secado, cabelo que está desgando Vai dando a forma maior E o que começa é o abacate Quando você tem cabelo um pouco mais oleoso Ou você tem... Oi, gente, agora a gente terminou Já, quer dizer, está chegando a hora da gente ir para casa E a gente aproveitou e veio aqui descansar Repetir um pouco Aqui na sala de imprensa Estamos fazendo um lanchinho Fomos bem servidas Aqui onde se reúne blogueiras, influenciadores digitais E eu, gente, só estou aqui por causa Além de eu ser uma influenciadora digital Eu estou com a credencial Se não fosse a credencial, teria sido barrada na entrada Mas eu entrei com sucesso E agora eu vou para casa mostrar para vocês Tudo que eu ganhei Que eu recebi aqui nessa feira Então vamos comigo Olá, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui finalizar esse vlog Vocês viram que eu fui lá na feira Beauty Fair, lá no Expo Centenorte Uma feira de beleza Incrível, gente Foi muito bom Vocês viram o movimento Ali, gente, é um engajamento Assim, muito importante São muita gente Muitas pessoas com o mesmo interesse Que é criar conteúdo Para trazer aqui Os lançamentos de produtos Aonde vai nos fazer bem Nos trazer benefícios para o nosso dia a dia Eu falo assim Como perfume E como beleza também Então eu quero mostrar para vocês aqui Alguns produtos que eu recebi nos estandes Que foram da Vult E da Scala Vegano Gente, produtos assim Incríveis Todos de lançamento Aqui tem esse sacolão da Vult Veio É uma necesserna Linda Como vocês podem ver Rosa E aqui dentro está recheada de produtinhos Que eu vou estar usando com muito amor e carinho Vou colocar aqui o meu óculos Para ficar mais fácil Para receber o esmalte Lançamento O nome do esmalte é Cremoso Meditar Também recebi Que eu gostei muito Já que eu recebi o esmalte Também essa gota secante para a unha Olha só, gente É um frasquinho Que eu vou estar pintando a unha E usando ele para secar Seca em 3, 2 minutos Recebi também Serum de crescimento para a sobrancelha Olha só Para encher falhas Eu estou com falhas na minha sobrancelha aqui E diz que é bom Além de preencher a falha É bom também para estar Alongando os fios Então eu acredito que eu vou gostar muito Recebi Vocês viram que alguns produtos desse Foi explicado Por as pessoas que estavam ali Nos estandes da Vult Para estar Falando sobre cada um Inclusive Esse daqui O iluminador Olha Foi explicado Que pode usar no corpo todo Inclusive no colo Eu com certeza Vou amar Quem não quer ter um colo iluminado Então com certeza Eu vou gostar muito A base também Foi falada também Foi bem explicado Esclarecida a importância Dessa base Você que assistiu o vídeo Você viu que é importante Ela é 10 em 1 Ela é assim Muito boa E ela é também Antipoluição 10 em 1 Muito importante Essa base Com certeza Eu vou super amar Esse batom também Gente Até já abri Teve alguns produtinhos Que eu abri Olha só Está aqui Ó É o batom básico Eu gostei muito A cor Incrível Incrível Olha Olha só Vou passar aqui na minha mão Para vocês verem a cor Olha na minha pele Ficou assim Cai super bem Que foi mais Que eu ganhei O último Mas não menos importante Pelo contrário Eu super amei É um batom mate É 2 em 1 E olha Estou usando Estou usando Aqui é o batom mate Gente Olha Deixa eu ver aqui O batom mate Você usa ele Daí a Quando secar É questão de segundos Minutinhos 2 minutinhos Aí passa o brilhinho Olha esse brilhinho Excelente Excelente Ó E você vai retocando o brilho Durante o dia É o que está falando Aqui Esses foram os produtos Da Vult E aqui São os produtos Da Scala Vegano Gente Amar o planeta Faz bem Realmente Vocês assistiram aí No vídeo Algumas palestras Os pedacinhos De palestra Que palestra Que palestra Excelente Eu estou com um conteúdo Excelente Na minha mente Agora Trazendo para o meu dia a dia Para estar Juntando com o pouco Que eu já pratico E vou melhorar Sim Gente Os produtos veganos São incríveis Incríveis Eu estou apaixonada Eu já tinha visto falar muito Até já usei alguns produtos veganos Mas dessa vez Eu vim com a mente recheada De boas explicações E esclarecimentos Eu ganhei aqui O kit Tangerina Que é esse primeiro Mas ele tem várias Tem a linha Na verdade O kit da linha Tangerina Mas ele tem também A linha Limão A linha Maçã A linha Cerrado Cerrado mineiro Gente Cerrado mineiro Imagina aí E a linha Nutrição tropical A linha Coquetel São coisas assim Que não dá para falar agora Não dá Mas com o tempo Com certeza A gente vai aprender muito Aqui é o kit Shampoo Condicionador Tangerina Olha Deixa o cabelo leve Eu até lavei o cabelo Deixa o cabelo com leveza Com brilho E ele seca assim Como se estivesse molhadinho O shampoo E o condicionador Escala Vegano Tangerina Nossa gente Eu estou assim Eu estou assim Muito feliz Muito feliz Muito feliz E eu acredito Gente Está falando aqui Escala Spa Naturalis Eu estou muito feliz Muito feliz O atendimento Daquele pessoal A palestra Foram assim Umas duas horas De palestra Mas foi muito importante Eu fiquei ali Presa naquela sala Presa com liberdade Para sair Mas a palavra Os conhecimentos Que eu trouxe para mim Foi muito importante Foi importante Ter ficado lá E ainda veio também A escala Bomba de vitaminas Olha Pode usar Para pentear o cabelo E pode usar também Com enxado Eu vou usar as duas formas Gostei também Com certeza Eu vou repetir Esses produtos Da escala Vegano Ainda não estão Nas prateleiras Mas no site Vocês iam na palestra Ela falou Que É Questão de Parecia Se não me engano 40 horas Você já recebe Aqui em sua casa E assim Eu estou muito feliz Me ter assistido Essa palestra E eu quero sim Me dedicar mais Na minha saúde Dessa feira Eu vim para casa Gente bem recheada De conhecimento Isso aí Você pode ter certeza Eu agradeço A você Que está aqui Comigo No canal Assistindo Meus vídeos Comentando Me dando sugestão Eu tenho aprendido Muito com vocês Através dos comentários E quero agradecer Aqueles que estão chegando Quero pedir para vocês Assim Ai Mara Você precisa melhorar Os seus vídeos Pode falar Se você não estiver gostando De alguma coisa Pode falar Que eu procuro mudar Gente Porque criar conteúdo É muito bom Mas nem sempre A gente vai agradar Todo mundo Então se você aí Gosta dos meus vídeos Mas quer que eu faça É Que eu grave Algum vídeo Que você Se eu puder Eu vou estar atendendo Você sim Então quero aqui Aproveitar e deixar Um beijo Para todos vocês E até o próximo vídeo Que vai ser logo Se Deus quiser E ele as querer Tchau